Camila, eu tenho certeza que o pessoal tá aí na expectativa, porque todo dinheiro, né, nem que seja pouquinho, ele já é muito bem-vindo nesse momento. E a gente sabe que o FGTS é o nosso dinheiro ali, a gente é obrigado a deixar numa poupança compulsória, né, mas tirar só em alguns casos, como esse agora, um saque extraordinário. Quem que pode sacar, Camila? Exatamente, Nayara, é justamente isso que a gente vai descobrir com a advogada trabalhista que tá aqui comigo, a Juliana Mendonça, pra saber, é um bom investimento sacar agora esse dinheiro, esses mil reais, bom pra aplicar em alguma coisa, bom pra pagar a dívida, ou é melhor deixar lá no FGTS que tem um bom rendimento, com rendimento inclusive maior do que a poupança? Pois é, a Caixa começa a liberar a partir desta quarta-feira, então, esse saque de até mil reais das contas do FGTS. A Caixa vai priorizar as contas mais antigas dos contratos de trabalho já extintos. Serão ao todo liberado aí pela Caixa 30 bilhões de reais para 42 milhões de brasileiros, trabalhadores que têm direito justamente a fazer esse saque. Então a gente vai tirar todas as dúvidas agora com a advogada trabalhista Juliana Mendonça, que tá aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. Vamos então falar primeiro pro nosso telespectador quem tem direito a fazer esse saque. Bom dia pra senhora. Bom dia. Esse saque, todos os trabalhadores que possuem conta vinculada ao FGTS e tendo lá algum valor, pode retirar até mil reais. Agora não, é a soma de até mil reais. Por exemplo, o trabalhador que tem mais de uma conta não é mil reais por conta. Não, a somatória vai ser até mil reais. Por exemplo, ele tem numa conta lá 300 reais, numa outra ele tem 200, ele vai sacar apenas 500. Não chegando a mil reais, então ele não tem direito a mil reais. Por exemplo, somente o que tiver lá até o limite de mil reais. E aí a prioridade, então, é sacar dessas contas já extintas, contas mais antigas e vindo até as contas atuais. Perfeito. Vindo das contas mais antigas até as mais recentes depósitos feitos. Agora, quem não quer sacar, o que tem que fazer? Quem não quer sacar, ele não precisa fazer nada, né? Porque dia 15 de dezembro retornarão quem não mexeu nos valores depositados na conta social, lá no Caixa Tem, pode pedir, pode deixar lá que a conta vai retornar para o seu FGTS normalmente. Mas se quiser, antes disso, já demonstrar interesse que não virá mexer o valor para retornar o dinheiro para a sua conta vinculada ao FGTS, pode ir na Caixa Econômica, numa agência, ou mesmo pelo aplicativo do FGTS, pode manifestar esse interesse em não levantar esses valores. Agora é bom a gente explicar que esse crédito que é colocado ali, ele é feito de forma automática, mas é numa conta, por exemplo. Eu tenho conta corrente e também conta poupança, mas ele não usa essas duas contas, né? Como é que funciona? Ele vai para a conta, é uma conta social eletrônica, que é aberta pela própria Caixa Econômica, você consegue manipular o dinheiro lá, depositado, através do aplicativo Caixa Tem. E aí a pessoa pode pagar a conta, pode fazer todas as transações por esse mesmo aplicativo. Perfeito, lá você consegue utilizar um cartão eletrônico, pode fazer o pagamento de contas, transferência através de PIX. Agora, onde que a pessoa pode ir para fazer, para saber se ela tem dinheiro ou não? Ela pode, tanto na Agência da Caixa Econômica, quanto no aplicativo do FGTS, ou mesmo no site da Caixa Econômica do FGTS. Agora, é vantajoso, doutora, sacar esse dinheiro? As pessoas precisam tomar um pouco de cuidado também para não sacar esse dinheiro e gastar sem necessidade? Entendo que só é interessante levantar esse valor se você tiver uma conta para pagar. Se for um valor que você vai guardar apenas, não vale a pena porque hoje o FGTS tem uma certa lucratividade, tendo em vista que todo mês de agosto é feita a divisão do lucro do FGTS. Então, esse valor tem um rendimento interessante. Tá certo, te agradeço muito pela sua participação. E só lembrando o pessoal de casa, então, Nayara, como é que fica? Quem nasceu em janeiro, quem faz aniversário em janeiro, então recebe a partir do dia 20 de abril. Quem nasceu em fevereiro, a partir do dia 30 de abril. E os nascidos nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, podem sacar em maio. Quem nasceu novembro e dezembro, começam a receber a partir de junho. Você aí que quer saber se você tem um dinheirinho, é só baixar o aplicativo da Caixa Econômica Federal, aplicativo FGTS, ou entrar no site fgts.caixa.gov.br. Nayara. Obrigada, Camila, pelas suas informações. Agradeço também a advogada Juliana Mendonça. Pois é, muita gente com muita dúvida, gente. Só uma informação, quem optou por aquele saque do FGTS aniversário, não vai conseguir sacar esse extraordinário. A advogada até explicou, né, quem já faz saques, que é um desses casos aí, quem já mexeu também, por exemplo, para usar com reforma de casa ou compra de casa ou outra situação como doença, que também é uma possibilidade de você sacar o FGTS, não vai poder sacar esse extraordinário. E qualquer dúvida, é só olhar ali no aplicativo do Caixa Tem, que eu tenho certeza que você tem naquela liberação também extraordinária do FGTS durante a pandemia. Obrigada. Obrigada.